O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, assim como Maria, assim como tantos anjos e santos que celebramos neste mês e celebramos de uma maneira muito especial a bem-aventurada Albertina, com filme de longa metragem, cinema, não deixe de assistir com o título Albertina, com este Espírito de quem quer ser conduzido também pelo Espírito de Deus, Espírito que dá vida, Espírito que dá coragem, Espírito que dá força, Espírito que dá paz. Na intercessão da bem-aventurada Albertina, dos anjos e santos de nossa devoção, abramos-nos para receber as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém.